A professora está fazendo polichinelo. A ginástica de todos os dias. Todos os dias. Gente, eu acho que ela é bem, assim, atleta, né, mamê? Ela é atlética. E cá estamos nós novamente na casa da... Professora Misty. E por que a gente tem que fazer hoje? Arruinar a sauna dela. A sauna é aquele negócio que fica lá fora, perto da piscina? Exatamente. E o que você vai fazer pra trollar ela lá, Luluca? Você já sabe? Eu não sei, mas eu tenho que achar... Find a way. O que que é? Find a way. Encontra um jeito de, tipo, to mess. O que é to mess, Luluca? De arruinar. De arruinar... A sauna da pro. De arruinar a sauninha da professora. Eu vou pegar martelo, gasolina e uma crowbar. Porque eu acho que isso pode ser útil para a gente. É, tipo, bagunçar, tá, Luluca? To mess, que a gente tem que bagunçar. Bagunçar. E vamos ver como vamos bagunçar a célula da gente. Olha que salva chique. Eu quero uma dessa, Luluca. Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá dentro de casa. Como que a gente estraga a sauna dela? Hum, tem algum lugar que você coloque, tipo, cheirinho? Hum, cheiros. Sei lá, de repente, sabe, Luluca? Põe ketchup na sauna. Ah! Ah, Luluca! Gente, eu vim aqui... Ai, meu Deus. Na cozinha da Profson. Da Profson. Ih, gente, tem aqui ketchup. Não, pimenta, não sei o que é isso. Isso aqui, gente. Eu vou tentar um monte de molho. Um monte de molho, né, mami? Será, Luluca? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ahn? Eu acho. Ai, acho. Que louco, Luluca! Hum, chave escondida embaixo do tapete? Olha, mas essa é a vermelha. Ih, não abre, Luluca. Vamos ter que ir de novo lá naquele... Vamos pôr pelo mesmo caminho, né, gente? De sempre. Meu Deus. Alguma ideia de algo fedido que a gente possa colocar na sauna? Vinagre. Incentivida. O que mais, Luluca? Ahn, deixa eu pensar. Vinagre? É, uma sauna de vinagre deve ser ruim. Querendo ou não, ketchup e mostarda também não tem um cheiro delicioso, né, mami? Eu acho que em nenhum lugar fechado, assim, com um cheiro muito forte. Até um cheiro bom fica ruim num lugar fechado, gente, porque o cheiro fica fortíssimo. E a cozinha aí por trás, né? Dá pra entrar por aí, né, Luluca? Sim, sim, sim. Mas eu pretendo procurar alguma coisa em outro lugar. Como assim? Na cozinha? Não, tipo... Sabe aquele porão que ela fica embaixo do quarto? Será? Olha a outra chave vermelha. trancada. Ahn, trancada. Não vai ser por aí, Luluca. Ué, mas gente, essa professora, ela tá muito... Tá, agora ela tá resguardada. Ó, mas a gente sabe entrar pela janela, né, Luluca? Sim, profissão. Profissão, pode dar uma foto. Ó, cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha, mas eu vou aqui, ó. Onde você vai, Luluca? Já conhece bem a casa da teacher? Conheço tudo. Sei tudo da casa da bela, gente. Teacher, estamos no... Olha, o que que tem aí, Luluca, pra nós? O que tem no porão? Oh, será que é ela, bebezinha? Ah, que bonitinha, Lulu. Ela não tinha cabelo daquele... O que que é isso? O que que é isso? Não usa isso na salva, entendeu? Uhul, é isso aí, Luluca. O que tem aí? Mas, 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 mas eu tenho um problema. Qual? Ela tá indo aí. Meu Deus. Meu Deus. That's the problem. Foge a armadilha, Luluca. Sai pela janela, sai por qualquer lugar. Tá. Ó, pelo mesmo lugar que entrou, hein, Luluca. Olha só. É. Vai, 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 que vai dar tempo. Será que ela tá na cozinha? Calma, calma. Vai, 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 vai. Ela tá na cozinha ainda, Luluca. Como que usa isso? Tem que fazer o minimizinho. Tem que deixar aqui, será? Atire, tá escrito. Acho que é atire. Ah, meu Deus. Ah, é, Luluca. Será que é isso? Não, não. Ai, agora como usar isso? Como que usa esse negócio? Ai, ela tá por aí, Luluca. Ai, meu Deus. Fica escondida na salva. Ah, não, 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 não. Fuge, fuge, fuge. Ataque a inserida no cabelo dela. Ah, ela se perigou. Ah, ela se perigou. A terceira vez de hoje. Meu Deus, a prof tá muito brava comigo. Vamos lá arruinar a sauna da prof, son. Corre. Tem que pegar de novo. Já sei como faz, mami. O quê, Luluca? Eu já sei. Eu já sei como faz. Primeiro a gente fecha a porta. E aí a gente sobe essa escada. Sério? Fica aí? E aí, aqui, ó. Atira por aqui. Mas será que não tem que esperar ela fazer a sauninha dela pra você atirar? Olha, olha, olha. Ai, não. Tinha que esperar, Luluca. Vai, Luluca. Confio em você. Eu também. Lá vai ela. Pega a crova. E pega algo que não precisa, que é o martelo. Ah, precisa. Precisa. Sabe por quê? Porque a gente, qualquer coisa... Ai. Corre, Tchê. Lulu, tinha também uma entrada pela cozinha. Não tinha pra esse porão? Eu lembro de um buraquinho. Sim, tinha, tinha, tinha. É que ela tá pela cozinha, né? Ela tá entrando na cozinha, né? Porque ela acabou de fazer os exercícios dela. É, exatamente. Ela faz a ginástica dela. Ah, não dá pra entrar por aí. Mas, gente... Mami, você quer tentar? Hoje está 10 a 0 para Misty. Sou eu, hein, gente? Que vou comandar aqui pra ver. Ela vai ser a Luluquinha. Ai, ela tá com a boca suja de molho. Ai, ai, desculpa. Não, Mami, você é tão tabela. A boca até deu assim. Ó, ó. Lá vamos nós, Luca. Você me ajuda, hein? Tá bom. Vai, Mami, pode usar. Gente, a minha mãe tá fazendo tudo, tá? Tá. Ó, ó. Dá pra ver, né, gente? Que sou eu que tô fazendo tudo. Mami do céu. Mami do céu. Mami do céu. A pessoa não sabe nem andar. Aqui, Mami. Pera, pera. Opa. Mami, você tá tudo bem? Não, Luluca, mas vai ficar. Pera aí, pera aí. Clicou? Aqui. Clicou pra abrir. Não precisa pegar, Mami. Nada? Não adianta. Ah, mas vou pegar, sabe o quê? Tá bom. Faz o quê? Tá bom. Aqui vai dar onde, Luluca? Aqui, Mami. Muito bem, Luluca. Você sabe tudo. Pera aí, que eu vou ficar mais aqui pra encaixar aqui com você. Pra ver como eu tô risonha, gente. Olha como eu tô feliz de jogar. Risonha. Menina que ri, sonha. É só eu. Ô, Lulu. Oi. Eu não sei fazer. Ah, meu Deus. Vou me esconder, vou me esconder. Não, amor. Se ela ficar aí, ela vai sentir seu cheiro. Mas eu não tô ferida. Mas ela sente, Mami. Baixa, baixa. Baixa isso. Isso, fica. Shhh. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Quando toca esse barulhinho assim. Ai, Luluca. Mami, eu acho que ela vai. Vai, teacher. Luluca, eu preciso entrar. Ai, onde ela tá indo? Não sei onde ela tá indo. Fala que ela foi embora. Ai, ela foi. Foi? Foi. Onde que eu pego mesmo aquele negócio? Na cozinha. Tá, na cozinha. No porão. Vai pra cozinha. Pra cá. Primeiro vai pra cozinha. Cuidado, vai. Ai, eu tô abaixando. Eu tô aqui pela janela. Não tá, não. Tem que ir pela janela. Vai, Luluca, vai. Assume. Eu nunca vou conseguir, gente. Vai, 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 Luluca. Pega, pega, pega aquele negócio pra mim, do inseticida pra mim, por favor. Nossa, você viu a cara dela de revoltos? Ela foi voltada, né? Ela tá brava, Luluca. Ela tá muito brava. Cadê? Super brava. Ué, onde que era mesmo? Ai, ai, desce, desce, desce. Não, não, não. Aqui é a cozinha, menina. Ah, meu Deus. Você veio pro quarto, criatura. Eu esqueci que era aqui, gente. Me desculpa. Aê, aê, Luluca. Muito bem. Pega aí aquele tufinho lá. Por favor, Luluca, pega o tufo pra nós. Deixa ela entrar na sauna, beleza, Luluca? Usa a minha tápica. Ai, cuidado. Pro, vai pra sauna, Pro. Ai, telefone. Ok, ok. Foi, foi pra sauna, Luluca. Foi pra sauna. Agora, hein. Espera ela ligar a sauna. Vai, vai, vai. Pela piscina, vai. Tá entalada, tá entalada. Tá entalada. Só sobe. Calma, calma que eu tô indo. Ui, ela tá lá. Ela tá sentadinha. Por que que tá mostrando de roupa, gente? Taca, taca, taca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora, 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 só vê. Uhul! Deu certo, Luluca. Falhou? Por que falhou, Luluca? Por quê? Gente, tá difícil hoje, hein? Difícil é pouco. Alguma coisa tem que fazer, porque eu acho que pode sair de lá. Gente, eu acho que a gente tem que trancar, porque é assim, a única água que é negativo. Nossa, mas tá difícil? Tá difícil. Meu Deus, gente do céu. Tá difícil, Luluca. Tá difícil? Eu acho que eu já sei onde tem um cadeado. Sério? Mas você acha que dá pra gente trancar isso? Eu acho. Gente, acho que descobrimos. Sério, Luluca? Secrets da Profi. Qual será? Ela saiu andando, ela não ficou pedida. Ela não ficou lá dentro presa. Por que, Luluca? Meu Deus, não. Ok, gente. Agora a Profi saiu. A Profi saiu. Ai, eu tô olhando a coisa de você, Luluca. Quinta ou sexta vez de hoje. Por isso, esse abalo psicológico. É agora. É agora. Agora vai, gente. Agora eu sinto que vai. É o seguinte, gente. Essa professora, ela está muito malvada. Ela está esperta. É. Ela não pode ficar esperta. Por que se ela ficar esperta? Como que a gente vai trollar ela, Luluca? É que ela já está ciente das suas trollagens, Luluca. Ela já está sendo... Sim, vai entrar trollagens novas. Novas? Não. 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 Mamis, agora eu aprendi. Agora eu sei. E eu vou explicar. Você fez... Meu Deus. Travou, travou. Travou. Pera, pera, que vai destravar. Já destravou. Destravou, destravou. Cuidado, ela também está no chão assim, meio escuro, igual o seu. Ok, mas eu acho que ela está no andar de cima. Ai, 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 ai. Ela está no andar de cima. Vamos lá para a sauna ficar esperando ela, é isso? É. Então fecha essa porta. Tá, ela está descendo bem aqui, né? Vai para a sauna, teacher. Calma, 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 que ela está descendo bem aqui na minha sala. Tá, gente. Está tudo bem. Ela está vindo aqui, mas o que a gente vai fazer? Subir em cima do telhado da sauna e esperar ela aqui, no telhado. Mas não esquece de trancar antes. Tem que dar um jeito, Luluca. Não deixa ela te ver. Tá, tá, ela não vai me ver, ela não vai. Fica baixadinha aqui. Meu Deus, mas você fica alta aí. Será que ela não vê? Acho que não, né? Vai, teacher, entra na sala. É o que a gente precisa. Ela vai entrar. Ela vai entrar. Uhul. Pera aí, ela vai sentar. Sentou. Primeiro tranca, Luluca. Tranca, teacher, aí. Tranca. Calma, calma. Tranquei. Tranquei ela ali. Será que deu certo que ela tranca? Ai, estou com medo. Calma, calma. Agora, agora vai. Agora vai. E agora? Espir em, gente. Do I smell? Oh, stink bomb. Desmaiou com o fedor. Vai ficar cinco dias, Prô. Vai ficar cinco dias, Prô. Cinco dias. Agora a Prô vai chegar para a dala nos aluninhos e os aluninhos vão fazer. Que cheiro. Que cheiro de mosquito. Ela vai ser bicho. E é a Profe. Uhul, gente. Foi tenso. Nossa, a Profe está muito esperta. Acho que você foi pega seis vezes hoje. Gente, eu acho que nós temos que aprimorar nossas técnicas de trollagem. E vamos ver qual será a próxima trollagem para o próximo vídeo. Isso aí, então deixem muitos likes e se inscrevam no canal que ainda não foram inscritos. Não esqueçam de ativar as notificações clicando no sininho. Um super beijo. A gente ama muito vocês. Tchau, beijo e abraço no vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui.